Obter a inversa de uma matriz de ordem 2 da aula passada, daquele método que eu falei que eu fiz de cabeça, lembra? Tá. Olha que louco. Inventa um aí. Gui, fala quatro números, Gui. Eu ou outro, Gui? É, pode ser dois, um Gui e dois outro Gui, ponto. Mais fácil. Fala dois números. Sete e três. Sete e três. Outro Gui? Quatro e cinco. Quatro e cinco. Beleza. Mari, escolhe algum deles para deixar negativo. Ou alguns. Cinco. Cinco. Enfim. Beleza. E aí eu quero achar a inversa dessa matriz. Como é que eu, Gabs, faço isso de cabeça? Primeiro, eu troco os elementos da diagonal principal. Tá legal? Então, ao invés de sete e menos cinco, eu escrevo menos cinco e sete. Só isso. Só troquei. Agora eu oponho os elementos da diagonal secundária. Então, ao invés de três em cima, quatro embaixo, eu coloco menos três em cima e menos quatro embaixo. O por é trocar o sinal. Beleza? Agora, na minha cabeça, vem a parte mais difícil. Eu calculo o determinante dessa matriz. que vai dar menos trinta e cinco menos doze. Tudo bem? Menos trinta e cinco menos doze dá menos quarenta e dois. Menos quarenta e dois. Aí eu divido todo mundo por menos quarenta e dois. E fim. Isso vai ser a matriz inversa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando a diagonal principal. Depois, eu estou opondo a diagonal secundária. E depois, eu estou dividindo pelo determinante. E fim. Vale a pena essa decoreba? Pior que vale. Porque o que mais cai quando cai inversa é de ordem dois. E aí sai muito rápido. Beleza? Sai muito rápido. Sai organizado. Sai muito mais organizado. Com uma probabilidade muito menor de você errar algum pedaço por distração do que fazer por sistema. Tudo bem isso? Repara também que dava para simplificar um monte de coisa aqui. Quarenta e dois é múltiplo de três. Quarenta e dois é múltiplo de sete. Dava para cortar os sinais ali. E aí ia ficar com uma cara completamente diferente se você simplificasse. Mas essa é a ideia. Tudo bem esse método? Yes? Tá. Isso que eu fiz é uma regra para calcular a inversa que eu não vou ensinar por completo. A inversa de uma matriz ela pode ser calculada fazendo a adjunta da matriz dividido pelo determinante da matriz. Eu não vou explicar o que é adjunta nesse momento. Vocês nem precisam saber isso. Tá bom? Mas o legal dessa fórmula aqui é que ela vale para qualquer ordem. Ordem dois, três, quatro mil. No caso de ordem dois fica fácil. Fica assim. Ordem três o calcular de adjunta fica um pouco treta. Então desencana um pouco disso. Mas eu gosto de colocar essa fórmula para um outro motivo. Existe uma condição para que exista a inversa de uma matriz. Lembra que eu falei na aula passada? Eu falei que tinham duas condições. Uma delas é a matriz original tem que ser quadrada. Certo? Só existe determinante de matriz quadrada. Então se na fórmula da inversa tem um determinante eu sei que essa matriz tem que ser quadrada. Beleza? Mas uma segunda condição é o determinante dessa matriz não pode ser zero. Dá para ver por quê? Determinante não pode ser zero porque eu não posso dividir por zero. Beleza? Então eu vou escrever assim. existe a inversa da matriz A apenas se a matriz A for quadrada e o determinante da matriz A não for zero. Era 47 lá? Errei conta? Menos 35 menos 12 47 Perfeito. Valeu. Isso daqui é útil também porque às vezes ao invés do vestibular falar considere um determinante diferente de zero ele vai falar assim seja A uma matriz invertível. e aí ele fala sei lá o quê sei lá das quantas. É uma outra forma de falar a mesma coisa. O determinante é diferente de zero. Beleza? Então coloque isso no coração porque tem vestibular que faz isso. Tem uma questão inclusive na lista que eu separei para vocês que tem essa informação desse jeito. Fique esperto. Beleza? E aí